Olá pessoal, beleza? Eu sou o Eric e hoje aprenderemos como fazer a sincronização do sistema da Intranet com o software do dispositivo de reconhecimento facial. Para iniciar, acessaremos a Intranet através do site smedgv.com. Depois, clicaremos em Escola. Observe que fomos direcionados para a página de login, onde colocaremos o CNPJ da escola e a senha. Logo depois, clicaremos no botão Aluno, na lateral esquerda. Observe que carregará uma nova página, onde clicaremos em Reconhecimento Facial. Agora, está mostrando o passo a passo para realizar todos os procedimentos que faremos juntos. Primeiro, pedirá para criar uma pasta no disco local C, com o nome FAC. Mas não se preocupe, essa pasta já existirá no computador. Depois, iremos salvar a página completa com as imagens dos estudantes. Usaremos as teclas de atalho Ctrl S, ou é só clicar com o botão direito do mouse e ir em Salvar Como. Observe que abrirá uma nova janela, para escolhermos onde salvar a página. É muito importante renomear o arquivo, acrescentando Underline Files, no final do nome do arquivo, como apresentado aqui no vídeo. Agora, escolha a pasta chamada FAC, dentro do disco local C. Salve o arquivo dentro dela. Para continuar a sincronização, vamos ao programa de reconhecimento facial Device Setup e clicaremos em Home, na barra superior do programa. Depois, selecionaremos todos os dispositivos, marcando as caixas de seleção ao lado. Agora, voltaremos à página do reconhecimento facial e baixaremos o arquivo de importação dos usuários, clicando em Clique aqui para acessar o arquivo. Observe que o arquivo será baixado automaticamente e irá para a pasta de downloads do seu computador. Feito isso, voltaremos ao programa Device Setup e clicaremos em Banco de Dados Local. Observe que aparecerá algumas opções. Clicaremos em Importar usuários de arquivo CSV. Veja que abriu uma nova janela. Agora, é só buscar o arquivo de importação dos usuários, que se encontra dentro da pasta Download em seu computador. Caso apareça algum erro de foto não encontrada, clique em Copiar. Abra o bloco de notas em seu computador e cole as informações transmitidas pela mensagem de erro. Esse tipo de erro ocorre quando a foto já está cadastrada ou não está legível. Recomendamos que você fotografe o estudante novamente, em um ambiente claro e com fundo branco. Adicione a foto na intranet e repita todo o procedimento de importação dos usuários. O bloco de notas irá te auxiliar em quais fotos deverão ser corrigidas e readicionadas na intranet. Após a importação dos usuários, começaremos a sincronização com o dispositivo. Para isso, voltaremos ao programa Device Setup e iremos em Banco de Dados Local. Escolheremos a opção Sincronizar usuários com o dispositivo. Observe que abrirá uma nova janela. Clicaremos em Manter usuários. Agora está tudo pronto para o reconhecimento facial. Lembrando que esse procedimento pode demorar alguns minutos. Agradecemos sua atenção e um forte abraço!